Oi, 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 aqui é o Emerson Jansson, o Emerson Jansson, só pra avisar aqui que você se inscreve no canal, deixa o like se gostou do vídeo e que no final do vídeo o último jogo que eu joguei é um pouquinho alto, não sei se você tem ouvidos sensíveis que nem mulheres meus, é merda. Oi, você está aqui assistindo o meu canal agora, meu nome é Emerson Júnior, sou o trono desse canal, o EBRFox, animas e jogatinas, e hoje, lhes extrarei uma experiência, você deve ter vendo esse site aqui, né, esse site aqui é o GameJolt, E o que você vai fazer? Vou pegar jogos de FNAF que ninguém conhece, foi nas fretes, se você não sabe, assista outro vídeo aí, que dá pra ver o que é, pois enfim, aqui eu, eu simplesmente botei no New, se você conhece, é, botei no New, que são jogos novos, e aqui está uma frase meio assustadora, Jogos adicionados a pouco tempo, não são moderados, curados, ou vetados pela comunidade, você pode achar uma mira de ouro, de talento obscuro, ou uma das merdas mais assustadoras da sua vida. Me fodi, ou não, né, bem, eu vou aqui pegar uns jogos aí e volto com vocês, já começamos bem, porque eu fui, eu fui aqui ver um jogo, aí nem é um jogo, que boa, hein, Juninho, mas enfim, vou aqui minerar mais. E finalmente achei um fã-game, One Nights at Davis, porque, ouve isso daqui é bom, porque, esse daqui é, o melhor do pior, Eu vou, sobreviver até as seis da manhã. Meu Deus, os melhores gráficos que eu já vi na minha vida, hein. Gente, aqui tem um ventilador que está indo a milhões por hora, vamos ver se a gente sobrevive, eita. Cadê o viado? 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 Cadê o viado! Cadê a Val Castanova, vamos ver se, cadê, cadê o viado, Kinder na Party, Cadê o viado? Oi, é uma urla, Corinthians pegando o viado. Ah, saiu. Tá... Tem esse burro aqui. Ah porra, 10 reais esquecido, não foi bom pro programa. Jock and the Freaks. Ah... ...oobly. Ah, anda bem. Ais-a. Ais-a. Ei, hi, hello, welcome to Proof That's Pizza, where you take your kids when they're throwing a tantrum because Freddy Fazbear's is closed. Now, of course, being a new employee and all that, I'll have to give you some pointers as to how to do your job and all of that good stuff. Agora, a primeira coisa que você deve saber é que o Proof-It suit que usamos para entertain os kids, last week, funny story actually, ele começou a walking around and killing everyone. Agora, of course, isso é meio que um problema para nós, porque nós somos uma família-feira de estabilidade e não realmente queremos ser associado com a morte. Então, claro, com nós não tínhamos dinheiro para o sucesso, nós tínhamos que instalar uma tecnologia muito grande em seu office para, hopefully, combater o Proof-It. Agora, se você olhar para o seu lado, você vai ver um vento e, depois disso, um keypad, e, para o seu lado, um door com um keypad. Agora, o que são esses keypads? Você vai perguntar se você for, se você quiser, se você for o seu código, você vai poder abrir o seu código para 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 o seu código. Agora, a forma que você pode fazer isso é por ir no seu monitor e, você sabe, da로 do표zinho aqui para o seu código para o seu código para o seu código para o seu código para o seu código. Você vai ver umieszão e toldos que ele dá na電se onde vai, Se você morre, sim, não é realmente nosso problema, você sabe, nós podemos sempre cobrir nossas tracos e tudo isso, mas não diga ninguém. É, vocês sabem o que acontece, mas então, vou esperar aqui um pouquinho... Ok, outro jogo agora, e dessa vez é um jogo bom, hein... 5 NITS AT BISCLIS Isso aqui é uma coleção de jogos 5 NITS AT BISCLIS 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 Da, eu vou começar a proprimir 2 NITS AT BISCLIS 6 NITS AT BISCLIS Ui 6 NITS AT BISCLIS Blue's Clues! So once you have blue's, you have to walk up a camera, but you don't have cameras, so you're gonna die. Bye! Da... ... ... ... ... ... E no E no E no E 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 aí 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 Eu não vou jogar tudo isso não porque eu não tenho coragem... Até o final de semana!